O que é a Almada? A Almada, um território em seis ecologias, é uma exposição que procura apresentar uma leitura territorial, urbana e arquitetónica do Conselho de Almada. Divido o Conselho em seis áreas, procurando perceber a sua história e os desafios do futuro que este Conselho apresenta. A primeira ecologia é a cidade consolidada e apresenta o desenvolvimento de Almada a partir de 1946 com o plano de urbanização do Conselho de Almada de Atene de Groer e Faria da Costa. A segunda ecologia é a expansão pública e representa a expansão da cidade de Almada para Puente, com o plano integrado de Almada, um grande plano feito ainda antes da Revolução de Abril, e a implantação de um conjunto de equipamentos universitários que se foram localizando nestes territórios. Representa, de facto, a cidade moderna. O interior fragmentado apresenta o interior do Conselho, o território mais disperso e menos planeado de todo o Conselho. Aqui se encontram múltiplas operações diferentes, loteamentos privados, ilegais, áreas informais, bairros sociais, até mesmo resortes de luxo. Aqui temos a costa militar industrial. Nesta ecologia focamos todo o papel de defesa que Almada teve, defesa militar, em relação a Lisboa. Temos a Torre Velha como caso de estudo, temos também as baterias. E da parte industrial temos, com grande destaque, a LISNAVE e alguns dos outros equipamentos industriais. E estes são os equipamentos que estão devolutos neste momento e que também representam o grande potencial de renovação do Conselho. Aqui temos a Costa Lúdica, onde são apresentados planos que foram feitos para a Costa de Pecaparica, como o plano de Cassiano Branco, o plano de Faria da Costa, os programas mais relacionados com as férias, como a FNAT e outros planos que não foram realizados, estão aqui apresentados. Também as experiências de habitação veraneante e, a culminar, temos o programa Polis. Esta ecologia é infraestrutura e faz-nos uma leitura da mobilidade do Conselho, desde se porem em questão onde é que seria construída a ponte, até termos a construção do metro de superfície. E depois temos um foco também nos edifícios que são fruto dessa estrutura de mobilidade. Esta exposição convoca também outros olhares e outras leituras sobre este território, como o olhar aqui e a leitura que o investigador e geógrafo Álvaro Domingos fez juntamente connosco, também dos artistas, o fotógrafo Paulo Catrica e o Nuno Cera, além de outras obras. E temos todo este registro da nossa investigação neste catálogo que está disponível no museu. Legenda Adriana Zanotto